Oi galera, tudo bem? A gente tá voltando aqui com mais um vídeo pro canal, daí então a gente vai mostrar que fazer daqui a casa amarela, tipo, a gente já fez a casa vermelha e laranja, pra quem não viu os itens pra fazer essa casa vermelha são esses aqui, isso aqui eu só botei a cerca e isso daqui eu só botei porque é uma casa vermelha e laranja. É uma casa de pescador, com a pessoa de pescador, essa aqui é uma casa normal com aquela de duas partes, os materiais são bem simples e só vai mudar de posição se vocês quiserem aqui, vai precisar botar daqui a um porque tem cama, né? Tá, então hoje a gente vai fazer então uma casinha amarelinha, deixa eu ver, de madeira amarela não tem, ah, mas se eu botasse de ouro todo mundo ia querer roubar essa casa, então vamos fazer simplesmente normal aqui. Vamos começar então fazendo aqui normalzinho, concluindo aqui, será que com a casa amarela dos itens que eu peguei? Eu não peguei tanto isso do que eu consegui achar de amarelo, se fosse de ouro com esse bloco aqui dava, mas ia precisar também da porta de tronco e essas coisas, janela, tipo, janela tem, né? Só falta ter, tipo, tronco assim, madeira, assim, essas coisas, tá? O que for de pedra eu tô mandando daqui, deixa eu ver aqui se isso aqui dá. É, eu acho que isso aqui vai ser um normalzinho, tá? Ah, não tá ficando muito bonito não, se eu usou desses blocos, mas com o concreto é que ficou bom, mas talvez precisa da escada. É o que deu pra fazer, né? Mesmo que não tá ficando muito bonito, né? Mas é o que vai ter que tentar, deixa eu ver. Ah, aqui eu tô indo procurar o tronco, deixa eu ver. Dá pra pegar a tora de bátula descascada, né? Que é mais ou menos amarelo, né? Eu acho que eu vou pegar a descascada. Mesmo que ela tenha casca, eu vou pegar essa aqui, deixa eu ver. É, não tem o que fazer, né? Mas eu acho que vai combinar. Se não combinar, se vocês conhecerem outros blocos de amarelo, daí vocês usam daí. Não achei muita coisa de amarelo, não. Eu acho que amarelo podia ter tirado fora. Eu acho que a única coisa que não ia ter pra isso era amarelo, mas vamos... Mas vamos usar o que tem pra fazer. Mesmo chegando perto, assim, da cor amarelo, não vou ter pra fazer. Vou pegar aqui. Esse aqui deu errado. Aí, eu vou mudar a madeira se fica ruim. Aí, deixa. Aí, essa casa aqui eu vou fazer de roxo, só fica uma amarelo daí. Deixa eu botar aqui pra dia. Concluir daqui. Madeira amarela. Madeira amarela não tem muito, só... Então, eu vou ter que botar o concreto. preenchendo aqui essas partes. Eu queria fazer de amarelo essa casa aqui, ó. Mas como eu sei que não tem slab que combina, eu acho que eu só vou deixar só essa casa aqui amarela. Essa aqui eu vou fazer de roxo porque não vai ficar muito bonita, assim. Eu não achei tanto item, assim, de amarelo. Só tem concreto. Então, madeira não vai... Dá pra botar madeira amarela. Vai ter que botar concreto mesmo. Não vai ter muita importância pra amarelo, não. Pelo visto. Mas pra quem gosta... Pra quem gosta de amarelo, faz. Se quiser, faz. Pra quem gosta, faz. Mas pra quem não gosta, não faz, então. Tanto faz do jeito que quer. Tá. Impressão minha. Ou alguém pisou num bloco? Ah, agora que eu vi aqui que eu também tava destruindo a escada. Você não viu nada? Tá. Abrola aqui. Vamos fazer aqui, daí. Oh, meu Deus. Mas quando os lourdes estão dentro dali, eles são burros. Eles não sabem que tem um portão pra sair. Como é que eles conseguem se enfiar ali dentro? Oh, sério. Aí depois o jogador que daí tem que abrir pros lourdes saírem. E os lourdes não dão nada. Ah, pera aí. Seu porco. A sketch vai ser meu. Eu já peguei um gato. Eu vou pegar um gato agora. Esse gato vai ser meu. Eu já achei o gato bonito. O que gato será que eu posso pegar? Eu acho que eu vou pegar uma casa azul ou roxa. Se for azul. Essa aqui eu vou fazer de azul. Né? Deixa eu ver. Se eu for fazer essa casa aqui de azul. Tem tipo slime azul assim. Né? Bom, tem a madeira, né? Então essa aqui de azul vai dar. Então eu já vou depositar essa casa aqui pra mim e pro meu gato. Então aí, eu vou deixar um lugar. Não vou mudar nada na grama. Tá, vamos continuando aqui. Fazendo a nossa casinha aqui. Eu acho que eu só vou deixar uma casa amarela, então. Não tem muita importância. Isso não tem... Não tem praticamente nem... Não vai ter nem porta direito pra ter. Gente da cor, eu não... Deve realmente não achei cor. Pra quem gosta de amarelo, faz essa casa aí. Que mesmo que não ficou boa, né? Ah, não era pra ter feito isso e botado de já porta. Porque eu também tenho que mudar aqui. O tanto de amarelo que vai ter de concreto. Que vai até enjoar os villagers. Coitados, os villagers. Não sei pra que que tá fazendo isso. Eles não tiveram culpa, mas assim. Então eu coloco aqui e aqui. Ai. Serca, não vai ter muito o que falar. Não tem de amarelo. Então eu vou deixar dessa cor mesmo. Ah, mas vamos finalizar, né? Não vou deixar assim. Vamos só finalizar pra ver como é que ficou, né? De cerca, já não sei. Vou tirar a tocha e o baú daqui. Isso daqui eu coloco depois. Essa porta aqui eu vou tirar. Eu ainda tenho que tirar essa muda. Aí. Ah, começou a chover, mas vamos deixar chover. É, quer saber? Eu vou tirar mesmo. Não gostei muito, não. Se fosse uma chuva calminha assim, dava, mano. Vou ter que tirar mesmo. Janela. Vai ter que botar, né? Se fala, tipo, tem janela perfeita assim de amarelo, mas... Tipo, o bloco assim, não. Vou botar aqui... Só botar aqui de concreto mesmo. Ah, esqueci de botar o tapete laranja em uma das casas. Ixi. Nossa, só que se eu não ficar aqui, já fiquei emocionada. Então, bora botar, então. Vim aqui pegar a placa. Cadê onde tá a placa aqui? Pegar essa placa aqui. Ah, tem placa de ouro. Eu podia ter feito algumas coisas de ouro também, porque também tem ouro, né? E ouro amarelo. Aqui, ó. Placa de ouro. Eu acho que eu vou botar só apenas a placa de ouro. Até combinou, mas não combinou muito com a cerca, né? Não tem o que fazer. Ah, uma coisa. Pra desplanchar esse chão aqui, ó. Barulho sensatório. Eu acho que eu vou fazer um pop-it amarelo usando só a placa aqui. Aí vai ser bom. Tá, aqui na parte da turma, eu acho que já tá tudo feito. Só tem que mudar a cama aqui. Bora, cadê? A placa eu não vou botar no baú. Bora pegar. Não passou o graveto. Bora botar a cama aqui. Ah, o que falta finalizar? Só falta finalizar o telhado. Só falta finalizar o telhado mesmo. Vamos terminar essa casinha. Que eu não sei. Eu não sei se vai ficar boa. Eu acho que sim. Foi o que eu tive pra... É, eu acho que com esse bloco aqui eu ia combinar mais o arenito. Mas vai fazer o que, né? Eu acho que eu devia ter feito com o arenito. Mas também não ia combinar boa. Tinha que usar o concreto. Eu pensei que ia dar pra fazer de amarelo. Mas não, vou ter que deixar só essa casa mesmo aqui de amarelo. O village que tem essa casa aqui que usa, então. Espero que ele não reclame. Se ele reclamar, foi o que eu tive que fazer. Não teve o taco de amarelo pra fazer, não. Pronto. Vou ver. Galera, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês curtem, compartilhem e se inscrevam para ajudar o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.